A hora é agora, agora é a hora, porque a hora é agora! Você vai trocar de carro agora, na nova Globo Renault do bairro Colariga, que preparou para esta semana a semana do fecha-mês da Globo Renault e as ofertas são imperdíveis, Níziu, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, essa semana não vou perder negócio. Me procure na loja, meu nome é Níziu e vou facilitar tudo para você. Semana fecha-mês, até dia 31 estarei aqui com super ofertas, preço, taxa, me procure. Estarei aqui para melhor lhe atender e detalhe, taxa zero para quase toda a linha. Me procure, venha já para cá. Vem para a nova Globo Renault do bairro Colariga, porque a hora é agora! Olha só a primeira oferta para esta semana. Na Liga Zero Kilômetro tem o Renault Quid Zen 1.0 completo a partir de R$ 35.990. R$ 35.990 para esta semana. Sandero Autentic 1.0 completo a partir de R$ 40.990. R$ 40.990. Na nova Globo Renault do bairro Colariga, o seu semi-novo na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Olha mais esta outra super oferta, Renault Logan Autentic. Este é 1.0 é completo a partir de R$ 42.990. R$ 42.990. E para fechar as ofertas da Liga Zero Kilômetro, Renault Captur Zen completa a partir de R$ 80.450. R$ 80.450. Mas na nova Globo Renault do bairro Colariga, além da Liga Zero Kilômetro, tem também os semi-novos. Olha esta outra oferta, Grand Siena 1.0 completo. Este é 2015, câmbio automático com apenas 38 mil quilômetros rodados. Está impecável por R$ 39.500, apenas R$ 39.500. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos este Siena EL 1.0 completo. O anadere é 2015, com apenas 39 mil quilômetros rodados por R$ 29.500, apenas R$ 29.500. Esta é a semana para você trocar de carro. A hora é agora, não dá para perder. Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que está de portas abertas, esperando por você. Vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que está de portas abertas, esperando por você.